Primeiro parque você mesmo! Oi gente, eu sou a Bianca! Eu sou a Letícia! E eu sou a Maria Vitória! Por que tu repeti o meu nome junto? Meu! Oi galera, meu nome é Emily! Meu nome é Stephanie! Meu nome é Manuela! Meu nome é Camilha, eu chamo 703 e chamo Luiz Tramante! Você sabe qual é a primeira coisa que tem que ser paga? Não! Talvez isso ainda nem aconteça, mas logo logo você já vai começar a trabalhar e ganhar seu próprio dinheiro! Aqui tá um jeito de guardar dinheiro sem sofrer! Mais do que isso! Por isso já vai deixando teu like aqui e presta bem atenção! Sou eu! Presta bem atenção! Pague você mesmo! É trovo... É, você não ouviu errado! Inclua um valor nas suas contas pra pagar você mesmo! Pode até parecer um pouco estranho, mas a primeira coisa a fazer é... Quando ganhar o salário é guardar uma parte! Por exemplo, o salário mínimo brasileiro é mil reais! Pegue cem reais e guarde! Você ainda vai ter novecentos e vai usar o valor guardado como fundo de emergência! Se algo inesperado acontecer, você vai ter dinheiro para resolver o imprevisto! Se você gostou do nosso vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo! É isso aí! Tchau! 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 Tchau!